A performance como um caminho investigativo dos processos criativos híbridos, pintura e música. Maio de 2022. Em uma sala de estúdio de madeira clara, no Departamento de Música da Universidade de São Paulo, o Estúdio Lame, gravamos essa performance de improviso entre pintura e saxofone. Tarita de Souza, Carvão Tintas em Tela, Rogério Costa, Saxofone, Técnico de Gravação, Pedro Paulo Santos, Áudio, Descrição e Edições, Tarita de Souza, Eu. Esse relato faz parte da minha pesquisa de doutorado. A tela em branco encontra-se centralizada. À direita estou preparando as tintas e à minha esquerda está o músico, compositor, professor e pesquisador Rogério Costa ao saxofone. Rogério veste tons de azul de brim e eu estou de preto. Quebro o cartão e começo a traçar uma linha na parte superior da tela. Uma linha reta. Uma segunda linha desce na diagonal da direita para a esquerda. Uma linha sinuosa como um rio. Na margem esquerda desse rio, o carvão deitado é esfregado na tela, fazendo surgir meandros. Essas curvas sinuosas preenchem todo esse espaço superior da diagonal. Esse som de doutor é o som das marteladas vermelhas feitas com pincel que ocupam o centro da tela. O pincel frenético percute a tela que não se cala e grita. Na sequência, um caminho de tinta cinza sobre aquele primeiro traço de carulão. A tinta aguada escorre, borrando os meandros do rio. Escute as marteladas vermelhas. Elas insistem à direita, buscando expandir seus territórios. Invadem a tela a golpes. Escute o som da água e do tilimitar dos potes de vidro e seu atrito com o pincel. No amarelo, claro, adentra nesse espaço superior da tela. Preenche lentamente e lentamente se deixe escorrer. Amarelo pôr de sol de meio-dia, um sol de inverno. Aguado, ele se mistura ao cinza e ao vermelho. Nesse instante, um azul invade o amarelo. Ele vem pela direita. É um azul ou seria um turquesa? Os olhos enganam. O azul borra o vermelho. Golpes de cinza. Cinza escorre, se mistura, se fortalece. E o vermelho aparece, trazendo a sua intenção. Luminosa, vermelho e claro. Vermelho e cinza. O contraponto das cores. Cinza e vermelho. Vermelho e cinza. Cinza e vermelho. Cinza e vermelho. Cinza e vermelho. Cinza e vermelho. Toda a tela é preenchida e o silêncio escorre. Sobre a performance, então a gente se juntou e decidiu fazer essa gravação em tempo real gravando áudio e vídeo e a ideia era fazermos essa tela em conjunto, onde eu era afetada pelo som do saxofone e o Rogério também era afetado pela minha presença, pelas cores, pelos traços, enfim, pelo ato, pela ação de pintar. A princípio a gente ia fazer um take corrido, mas eu percebi que talvez não fosse tempo suficiente para realizar uma tela, uma tela de 90 por 60, e aí eu sugeri que se a gente sentisse que tivesse um momento de pausa, mas que a gente ainda tinha coisas para dizer, a gente começaria sendo que o Rogério gravaria em cima da primeira camada que ele gravou anteriormente. Então, nesse segundo movimento, ele usou fones de ouvido, o que acabou gerando dois movimentos bem diferentes em termos de experiência. No primeiro, o Rogério estava interagindo só com o som que ele estava produzindo no momento e com a minha presença, meus movimentos e sons, meus gestos e traços e a tinta. Da segunda vez, ele estava com fone de ouvido e ele podia ouvir o que ele tinha feito anteriormente, então ele estava improvisando com ele mesmo e ele estava ouvindo também o microfone que eu coloquei atrás da tela para captar alguns traços, mas até então eu não sabia que a tela tinha esse potencial sonoro, como um tambor, mesmo o som dos potinhos de vidro, o som do plástico de forração, tudo isso acabou virando camadas e texturas sonoras também, que ele estava ouvindo muito amplificado, que eu até então não tinha essa dimensão. O que segue agora é uma conversa que a gente teve logo depois da performance. A primeira, então, eu interagi muito mais com o seu gesto, o seu som era bem menos, eu não ouvia quase, eu ouvia só o somzinho ali, mas eu estava sem fone, então eu ouvia, né? E o seu gesto, você indo para baixo, você fazendo linha, então eu tentei interagir pensando nessas coisas, às vezes quando você estava fazendo risco, então, mas eu vi pouco o quadro, na realidade, eu vi assim ele meio comum, né? Então, em termos do quadro, ele mesmo, e me atravessando assim, as cores, as partes, isso foi pouco, mas sim o seu gesto e o seu som, né? Então, é isso, só para você ter esse registro, né? Daí, na segunda vez, aí, você não estava ouvindo nada do que eu estava ouvindo, eu estava ouvindo muita coisa, né? Que era uma... Então, eu estava interagindo com o meu passado, que tinha a ver com o que você já tinha feito, né? Então, se eu fosse interagir mais com você, eu ia dizer, deixar de interagir comigo lá, né? Mais ou menos. Ou não ia deixar... Não, para o time! É, não ia deixar de, mas é que eu estava interagindo com uma coisa que era a música que eu fiz no passado, né? Então... É, o que eu senti de interessante, que eu sinto cada vez mais, eu estou tendo a dar vazão para isso, que, além do quadro, né? Do traço, eu acho que o corpo diz mais para mim, talvez. Eu não sei, eu estou chegando a essa conclusão. Eu senti o gesto que a música me leva no meu corpo e, a partir do gesto, ele vai para a tela. Às vezes, até muito mais do que que tipo de traço. E eu vi que, nessa tela, eu já estou um pouco mais livre disso, de critérios estéticos, vamos assim dizer. Embora, quando olhando agora, está muito interessante esteticamente, mas na hora que eu estava fazendo, era o som do plástico, o som do... Daqui, que depois eu falei, nossa, que interessante. E a própria tela, né? Que é um tambor, né? Que é uma pele esticada, né? E que, quando eu descobri esse som, eu falei, nossa... E é como se, assim, agora que tem música, eu posso brincar. É como se eu me sentisse também mais autorizada, porque é a minha linguagem principal, né? Assim, a música, né? Então, eu falo, ah, legal, tem som, era tudo o que eu queria. Cantar, era fazer, era, né? E aí, eu falei, interessante. Eu senti que a gente estava bem junto. Eu acho que, engraçado, que para mim, a segunda vez, eu estava mais junto. A sensação que eu tive. Eu não sei exatamente porquê, mas eu estava, eu acho que eu entrei mais na própria música, né? Na própria brincadeira e também por ter descoberto o som da tela. Então, eu acho que isso me conectou. É, você tocou muito mais a tela dessa segunda vez, né? É, porque eu descobri o som agora que ela faz. Antes, eu estava só com esses sons, né? E aí, de repente, eu falei assim, uou! É um tambor e é bonito. Não é que é um tambor, né? É um senhor tambor. Eu trabalho para as aulas de música. Mas eu me senti muito, muito conectada com vocês. Com uma sensação muito boa. Legal. Eu também senti. Eu senti só assim que essa coisa da... O que de um passa para o outro, isso é difícil de dizer, né? E porque acho que varia muito de momento para momento, né? Só o fato da gente estar junto fazendo a performance já é uma coisa que, obviamente, sem querer ser odara, né? Está passando uma coisa, né? A gente está concentrado os dois, né? Mas tem momentos que a gente se sincroniza, que dá aquela, né? Sim, sim, tem. E tem horas que a gente vai embora e... Mas acho que tudo bem nesses irem embora. Eu não me senti nenhuma vez desconfortável por isso aqui, né? É, também não. Porque é, tudo bem. Tipo, estamos aí, estamos juntos. É, a gente volta daqui a pouco. A gente está construindo uma tela e isso é uma coisa conjunta. Isso que eu estou achando cada vez mais interessante. Porque o caminho do pintor é muito solitário. Fica a hora sozinho, né? E aqui você está fazendo comigo. E se você não tivesse... Não seria outra coisa. Não existiria. Seria outra coisa. Porque eu mudei, sim, os meus caminhos. E é bonito ver dos quadros que a gente já fez para esse quadro de agora como a gente vai aprendendo a abrir mão, né? Da gente mesmo, assim. Sim, sim. É um processo. É, que você, em determinados momentos, você decide tomar um caminho que... São sempre resoluções de escolhas, né? Em todo momento, escolhas e abrir mão do que você estava premeditando há um segundo atrás, você vai para outra coisa. Porque... Então... Bom, agradeço demais. Ah, foi muito divertido. Fazia tempo que eu não fazia uma coisa assim de... Duos, né? Legal os duos, né? Conversa de bastidores. Você vai fazer quadros de uma exposição. É, é tipo... Quadros de uma exposição. Exatamente. Mas sabe que não vai deixar de ser, talvez, na qualificação e na defesa, eu exponho, né? Fazer uma exposição. Faz, sim, claro. Faz, sim, claro. Está ficando lindo. Sim, sim. Acho que sim, com certeza. Nem tem dúvida. Né? Exposição. É. Porque faz parte da experiência, né? Da pessoa que vai ouvir, ela poder diferenciar esses quadros. Sim. É uma música descritiva também. Total, né? Sim. É uma música descritiva também.